E nas antigas era tudo diferente de agora Nós de bermuda e sem camisa Com o pé descalço e no chão rola a bola Oito menos quatro pra cada lado Pega o chinelo furado pra marcar a trave do gol Ali todo nível é o mesmo passado E o futuro de cada um foi eles mesmo que trilhou Quem tava perto pode reparar Que dos oito quase cinco tinha uma mente maldosa Mas o que eles tinham pra se espelhar Tava de peça na espina traficando uma droga E de corola com sozão batendo Para as piranha descendo pra se envolver com os bandido Aí já era foi questão de tempo Pra essa vida maldita com roupa é a mente de cinco E dois que fechava na mesma equipe Jogaram no mesmo time e dominaram o morrão O terceiro viciado na química Foi roubar pra comprar droga e tá dez anos na prisão O culto foi jogar do outro lado Fechou com vários aliados e guerriou contra o morrão Colocou o quinto como soldado Que morreu com vários disparos por quem se diz irmão Os outros três tá de boa trampando Um se formou, um se casou e o outro virou MC E é ele mesmo que tu tá escutando E o papo que eu tô relatando é a vida que eu vivi E foi assim Minha infância Triste e alegre eu vivi E os que se foram Eu guardo na lembrança Eu agradeço a Deus Porque eu sobrevivi E foi assim Minha infância Triste e alegre eu vivi E os que se foram Eu guardo na lembrança Eu agradeço a Deus Porque eu sobrevivi E os que se foram E os que se foram